O recado agora é para os motoristas. A rua Presidente Kennedy em Cascavel está interditada entre as ruas Presidente Bernardes e Oswaldo Cruz. O bloqueio é para a continuidade das obras de recape asfáltico na via. A estimativa é que o trecho fique fechado ainda por cerca de uma semana. Fernão, nós mostramos ontem o fluxo intenso de veículos em frente às escolas municipais com a volta às aulas. Inclusive fizemos uma saga sobre esse assunto. E a reclamação dos pais continua a mesma. A reclamação com a imprudência e a falta de respeito de alguns motoristas. A Transitar vem desenvolvendo algumas ações, mas não há efetivo suficiente para estar em todas as escolas. Esta tem sido a justificativa. Os vídeos feitos pelos pais mostram flagrantes de imprudência em frente às escolas de Cascavel. Os motoristas do Cascavel não respeitam. Vai ter que entrar, segurar o filho, pedir por favor, daí eles param. Hoje na escola municipal em Glacir Lourdes Farina, no Aclimação, mais registros. O que chamou a atenção foi o desrespeito às vagas prioritárias. O artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro proíbe estacionar em vagas destinadas a pessoas com deficiência sem uma credencial que confirme tal condição. Trata-se de uma infração gravíssima, com penalidade de multa e sete pontos na carteira. Aqui em frente à escola, a placa indica preferência, mas nem sempre ela é respeitada. Em menos de dez minutos, nossa equipe registrou um, dois, três usos indevidos. Enquanto isso, Carla, a quem a vaga é legalmente destinada, não conseguiu usá-la. Dificilmente a vaga está livre, disponível, porque falta colaboração da parte dos outros pais. E assim, eu tenho dois filhos, então um eu deixo nessa escola e outro eu tenho que deixar na outra escola. Então, geralmente eu tenho que deixar o meu filho sozinho, longe da vaga, porque geralmente os pais não têm essa colaboração, não têm essa empatia, esse cuidado de saber que outra mãe vai precisar dessa vaga, que tem uma criança especial que vai precisar dessa vaga. Outro motivo de reclamação aqui é a sinalização horizontal. Com a pintura da faixa de pedestres parcialmente apagada, carros estacionam sobre ela e a travessia das crianças fica mais perigosa. Não tem sinalização nenhuma, pode olhar ali, não tem nada, então nós estamos carentes, nós estamos abandonados aqui nessa região, infelizmente. Este pai conta que a alta velocidade em frente às escolas em período de entrada e saída das aulas também é comum. Eles não respeitam, até ultrapassagem eles fazem. A câmera já filmou algumas imprudências dos motoristas aqui. E ontem, antes das férias, eu tive que entrar na frente de um carro para salvar quatro crianças. E o motorista ainda me xingou, ainda foi desrespeitoso. Quando eu fui para o lado da porta ele correu, saiu cantando pneu. Então nós estamos preocupados, precisando de socorro. A Transitar tem realizado operações em frente às escolas, mas não há efetivo suficiente para estarem todas ao mesmo tempo. Por isso, a conscientização ainda é o caminho. Se a gente for analisar, na grande maioria das escolas, se o condutor andar ali uma quadra ou duas vai ter vaga sobrando. Então não custa ele andar um pouquinho a mais, deixar seu carro estacionado corretamente, pega seu filho, leva até a escola, aproveita esse momento de caminhada com ele, uma quadra ou duas aí, mas não estacione regularmente. A saída dos menores era em outro portão, então era naquela via mais rápida, mas com a mudança da direção, então ela mudou que todas as saídas fossem aqui. Ela mudou os horários da saída, então o infantil 1, o infantil 2 saem em horários diferentes. Então a gente consegue pegar aqui com mais tranquilidade, que deveria ser com mais tranquilidade, mas ainda assim não é. É, Tevis Andrade, em relação a esses pais irresponsáveis e, infelizmente, alguns inconsequentes, não tem outro jeito a não ser fazê-los sentirem no bolso com multas pesadas, né? Porque eles sabem das suas responsabilidades e, nesse caso, não estão nem aí. Tevis, a gente tem a previsão de alguma intervenção solicitada pelos pais que estão preocupados, principalmente com a segurança dos filhos? Não só com a segurança dos filhos, mas dos professores, dos funcionários, enfim. Bom dia, Tevis. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos que nos assistem. Temos sim, hoje pela manhã nós conversamos com a Transitar, Ivan, e fomos informados que, primeiro, com relação à primeira demanda dos pais, a sinalização ali que precisa ser repintada, né? A Transitar está realizando esse trabalho, reforçando essa sinalização horizontal em frente às escolas, mas, Ivan, são mais de 230 escolas municipais em Cascavel, por isso, nem sempre, né? A gente consegue ver esse trabalho acontecendo ali com a velocidade que a gente gostaria nas escolas, como a Inglacira ali, por exemplo, em que os pais estão pedindo. Mas está no cronograma e a Transitar, sim, vai fazer essa sinalização, pelo menos com relação à pintura da faixa de pedestre e demais sinalizações que estão faltando ali em frente à escola. Outra notícia, outro retorno da Transitar, e esse impacta mais, de certa forma, mais imediatamente a realidade dos pais ali, é sobre as operações. Então, nessa conversa com a Transitar, hoje pela manhã, eles se comprometeram em realizar agora uma operação preventiva, orientativa, educativa, né? Para os pais e também para todos que costumam utilizar aquela via ali no bairro Aclimação para tentar aí trazer um pouco mais de conscientização e melhorar o nível de segurança das crianças, dos professores, de toda a equipe pedagógica, de quem trabalha ali na escola, Ivan. E agora eu vou contextualizar onde nós estamos. Eu falo aqui de frente da escola do bairro Guarujá, da escola municipal, porque hoje a gente traz um contraponto aqui, Ivan, porque ontem nós mostramos uma escola no Periolo em que tinha uma situação bastante dificultada porque a via era estreita. Hoje, na Inglacira, a gente mostrou que a via estava sem sinalização, sem a pintura ali em frente à escola. Mas aqui é um ótimo exemplo, então um contraponto. Aqui a CETRANS já fez esse trabalho, toda a sinalização certinha. Inclusive, aqui tem uma coisa que os pais lá do Aclimação estão pedindo, que é a lombada elevada. E nós mostramos em uma série de reportagens aqui na Tarubá, Ivan, a situação das escolas em frente às escolas, chamando aí por mais comprometimento dos pais com relação à segurança no trânsito e também aos órgãos responsáveis, entre eles, a transitar. E esse trabalho foi realizado. E aqui, por exemplo, está tudo certo. Hoje os pais podem trazer os filhos, buscar os filhos com muito mais tranquilidade. As crianças e a equipe pedagógica podem acessar a escola também com mais tranquilidade. É claro que aqui a gente tem uma condição de uma via também mais ampla. Então, as vagas de estacionamento também ficam facilitadas. E os pais podem, então, trazer com mais tranquilidade os filhos. Daqui a pouquinho, Ivan, eu volto com outras informações. Voltamos aos estúdios. Até que haja uma melhoria na sinalização, uma repintura das faixas, enfim. Então, consciência, paciência e responsabilidade a todos os pais. Muito obrigado, Tevis. E aí Vamos lá.